A bolsa tá em queda e todo mundo tá dizendo, poxa, agora é hora de ir pra renda fixa. E tem alguns lunáticos malucos aí, dizendo, não, agora é metaverso, agora é joguinho. E a bolsa de valores morreu, a bolsa de valores acabou. E, poxa, anos atrás eu também tinha esse mesmo tipo de comportamento infantil, uns oito anos atrás. Que é, basicamente, eu pensava assim, ó, a bolsa tá em alta, poxa, eu vou investir na bolsa, porque eu vou conseguir ganhar dinheiro lá. Agora, a bolsa tá em queda, então ela não tá me dando resultado, eu tenho que achar outro mercado, eu ficava sempre pulando de galho em galho. Só que eu nunca tive tão errado quanto naquela época. Eu não precisava ter perdido tanto dinheiro quanto eu perdi, até encontrar o caminho pra eu conseguir lucrar, inclusive quando as ações estão em queda. Sem fugir da bolsa e correndo. Mas lucrar, inclusive, quando as ações estão em queda. E eu só pensava esse tipo de coisa porque eu não conhecia o padrão que a bolsa de valores segue há muitas décadas. E não tem porquê parar de seguir. Se você quer conhecer esse padrão, pra que você também consiga lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa de valores, sem especulação, sem loucura. Esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo número 90 do nosso quadro Você Sempre em Alta. Que é uma série de vídeos que eu faço, explico, onde eu mostro estratégias e táticas que você vai precisar usar pra também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa, que trabalha, poupa uma parte do seu dinheiro, tem o foco em multiplicar o seu dinheiro com o passar dos meses, com o passar dos anos. Vai lá, investe seu dinheiro e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Tanto em momentos de crescimento da economia, quanto em momentos de crise. Nada do que eu vou te falar aqui se trata de especulação de curto prazo, day trade, opções, opções binárias. Essa doideira. Não. É um método maduro, pra pessoas maduras, um método comprovado e validado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho e o tema do nosso episódio de hoje é Como ganhar dinheiro com a bolsa em queda? Seguindo o padrão que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu descobri perdendo um terço de tudo que eu tinha investido na bolsa e graças a Deus foi nos meus primeiros dois meses de investimento na bolsa. Graças a Deus não foi um bom tempo depois. Graças a Deus eu comecei perdendo e não ganhando. Poxa Vinícius, como assim? Você vai passar uma visão de fracassado pra mim? Como é que eu vou? Você acha que eu vou te acompanhar se você começou perdendo? Não. Se você for infantil, você vai tomar as decisões, tá tudo bem. Vai lá. Mas ó, que bom que eu comecei perdendo. Porque eu aprendi logo de cara. Eu conheço muitas pessoas que começaram ganhando fazendo a coisa errada e depois perderam muito mais porque tinham um capital maior investido. Mas olha só, o que aconteceu? Eu fui lá, quando eu comecei a investir na bolsa, eu tratava bem dessa forma como eu tô falando aqui. Investir na bolsa, pra mim, era investir em ações. Então, na verdade, eu não investi na bolsa, eu investi em ações. E a grande sacada é que a bolsa de valores é completamente diferente das ações. Uma coisa não tem quase nada a ver com a outra. Isso foi o primeiro insight e a base de tudo. Bolsa de valores, a gente muitas vezes trata como as ações. Mas é um ambiente, decora isso. Eu vou falar 300 vezes até se decorar. A bolsa de valores é a feira. É um local onde tem vários produtos à venda. Verduras, legumes, as ações é o alface. Todo mundo conhece o alface, todo mundo come alface. Porque não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada. Então, sabe, tem que comer salada, vai alface. Só que tem outras coisas lá dentro. Tem a cebolinha, tem o rabanete, tem cenoura, tem outras coisas na feira. Tem outros investimentos. E eu achava que investir na bolsa era eu comer alface. Era eu investir em ações. Só que eu cheguei e comecei a investir em ações. Em menos de dois meses eu perdi um terço do que eu tinha investido ali. E eu fui. E quando isso aconteceu, me deu um... Sabe, no exército, quando eu estava no exército ainda, tinha uma gíria lá que eu achava muito engraçada. Que é colar as placas. Que basicamente é... Eu colei as placas, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Só que a primeira coisa que eu pensei foi, bom, eu vou ser um desistente, uma pessoa que, poxa, vai desistir agora, não vou mais investir. Porque o problema é a bolsa levar valores, isso aqui é aposta, é cassino, jogo de carta marcada. Ou eu vou usar esse negócio para me fortalecer. Não, eu vou usar esse negócio para me fortalecer. Eu vou entender onde que eu errei. E ali começou a minha saga, a minha busca de entender por que eu tinha perdido dinheiro. Até que eu encontrei esse padrão que eu vou te mostrar nessa live de hoje. E quando eu encontrei esse padrão, caraca, foi o gatilho para eu conseguir enxergar todo o restante da metodologia que hoje faz dezenas, centenas de pessoas lucrarem tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Mas tudo começou pelo meu erro de eu achar que investir na bolsa é a mesma coisa que investir em ações. E nessa jornada, depois que eu encontrei esse padrão que eu vou te mostrar hoje, eu descobri outros investimentos que existem dentro da bolsa. Eu descobri a cebolinha da bolsa, eu descobri o rabanete da bolsa, eu descobri o alecrim da bolsa, eu descobri o chuchu da bolsa, eu descobri tudo isso. E, inclusive, alguns desses investimentos são as antiações, aqueles investimentos que se valorizam quando as ações caem. Quando eu descobri isso, poxa, aí o jogo virou completamente. A grande sacada e o grande aprendizado que você tem tirado aqui, eu já vou te dar logo de cara, mas eu vou te explicar toda essa dinâmica, é que as quedas da bolsa não existem. Poxa, mas no título você está falando bolsa em queda. Pois é, no título eu estou falando com a tua linguagem que você tem até hoje. Só que a partir de hoje você vai mudar essa linguagem. E você vai ver vários outros vídeos meus falando bolsa em queda. Por quê? Porque eu estou falando a linguagem das pessoas que eu quero ajudar. Mas isso está errado, não existe bolsa em queda. O que existe são investimentos que existem dentro da bolsa em alta ou em queda. Então existe ações em queda, mas não existe bolsa em queda. Então as quedas das ações são pré-programadas. E quando você entende isso, você se prepara para não perder dinheiro nessas quedas. Você se prepara, melhor dizendo, para lucrar também durante essas quedas. Pensa comigo, quando você compra o celular, ele tem uma certa vida útil. Quando você compra o computador, ele tem uma certa vida útil. Hoje, talvez você saiba, talvez não. Uma curiosidade que eu descobri um, dois anos atrás, eu não sabia. Você sabia que existe a possibilidade de se criarem lâmpadas que nunca queimam? Só que quando você pega a lâmpada e você vê, vamos pegar a lâmpada não a LED, aquela mais antiga, não sei se incandescente. Acho que é incandescente. E você vê aquele fiozinho lá, bem fininho dentro da lâmpada. Sabe por que ele é tão fininho assim? Para ficar economicamente viável de ter uma produção. Porque daí, aquele fiozinho vai romper e basicamente a lâmpada vai queimar e pode se vender outra. Então, para ficar economicamente viável, se criou uma vida útil da lâmpada. Para ficar economicamente viável, se criou uma vida útil do computador, uma vida útil do monitor, uma vida útil da câmera, uma vida útil do microfone, uma vida útil de tudo. E a verdade é que as altas das ações, as valorizações, também tem uma vida útil. Chega num certo ponto que vai ter uma grande queda. Tanto que, só nos últimos 30 anos, a gente vê que as ações caíram 6 vezes, mais de 45%. Então, você pode começar a investir, investindo somente em ações, achando que está investindo na bolsa, que está abalando, está fazendo tudo certo. Quando não é verdade, você vai passar por uma desvalorização. Teu dinheiro vai derreter 45%, 50% ou até 60%. Quedas de 45% já aconteceram 6 vezes nos últimos 30 anos. Maiores que 50, 4 vezes. Maiores que 60, 2 vezes. E elas são completamente naturais. A pergunta, lembra lá, quando eu comecei a investir, que eu perdi um terço do valor que tinha investido em dois meses? A pergunta que eu me fazia, na verdade, é... Eu estou fazendo alguma coisa errada. Não pode ser assim. Não faz sentido que os grandes investidores, eles fiquem dois meses perdendo dinheiro, lá vendo seu patrimônio derreter pela metade ou um terço, perder 33%, foi 35% na verdade, no meu caso, em dois meses. Não faz sentido esse negócio. Tem que ter alguma coisa aqui. Tem que ter alguma coisa. E quando eu fui mais a fundo ainda, fui tentar entender onde que eu tinha errado. Será que eu tinha escolhido o investimento errado? Será que eu tinha investido do jeito errado? Sei lá. Tanta coisa que passou na minha cabeça. Mas eu verifiquei que, na verdade, as ações não estavam caindo há dois meses. Elas estavam caindo já há seis anos consecutivos. E ali, estalou aquele gatilho na minha cabeça. É impossível que os grandes investidores, eles fiquem seis anos vendo seu patrimônio derreter, porque essas quedas nas ações são pré-programadas no mundo inteiro. A essência do capitalismo é que existe isso em todo canto do planeta. Mas não pode que eles fiquem perdendo dinheiro tranquilões, lá, de boa, beleza. Eu tinha um patrimônio, agora eu vou ter a metade, vou ter 40%, porque eu passei por uma queda de 60%. Esses caras sabem lucrar nas quedas. Senão, eles não estariam onde eles estão hoje. Eles entendem o padrão que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Exemplos de algumas pessoas que investem, que dominam, que sabem esse padrão e agem sabendo da existência dele e por isso conseguem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Primeiro, os investidores sempre em alta. Eles sabem, eles dominam isso muito bem. Agora, grandes investidores que conhecem toda essa dinâmica. Ray Dalio é um deles. Ray Dalio é um dos maiores gestores do mundo, se não o maior hoje. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele sabe muito bem disso. Vamos pegar um exemplo brasileiro. Luiz Stuhlberger, que é gestor do Fundo Verde, um dos fundos de investimento que nunca está aberto para novas captações, porque todo mundo, digamos assim, todo mundo que quer terceiros aos seus investimentos, quer investir lá por conta do excelente histórico de resultado que eles têm. Mas perceba uma coisa. Eu quero que você veja tudo isso com seus próprios olhos. Primeira coisa importante para você anotar. As valorizações de qualquer investimento da bolsa são pré-programados para acabar. E as desvalorizações são pré-programados para começar e também para acabar. E você vai entender exatamente o porquê, como funciona todo esse padrão, justamente nesse vídeo aqui. Eu quero que você olhe para a minha tela agora e você me responda uma pergunta. Olha só. O que eu estou te mostrando agora na tela nada mais é do que o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa, Vinícius? O índice Bovespa é um indicador, é um índice, perdão, que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então é como se fosse o termômetro das ações. Imagina que você está lá, você está com uma dorzinha nas costas, você está meio se sentindo um pouco mal. Você colocou o termômetro embaixo do braço, você consegue ver ali qual é a temperatura naquele momento. Pode estar mais alta, pode estar mais baixa. E ela varia com o passar do tempo. Com as ações funciona da mesma forma. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Você comprou uma ação, se tornou mais um sócio daquela empresa. E o preço dessa ação varia com o passar do tempo. O que é um gráfico? Um gráfico é um desenho que vai dar uma pirueta e te mostrar se as ações vão valorizar ou não? Óbvio que não. Você precisa de um monte de linha no gráfico para conseguir investir? Não. Você precisa olhar para um gráfico para investir? Não. Isso é um especulador. Deixa a galera perder dinheiro lá. Mas ó, o que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te comprovar o que eu estou te falando, tá? Para que fique didático o aprendizado. Você pode ver que você está vendo aqui a valorização média das ações com o passar do tempo. Você está vendo, desde 1999, 2000 até hoje, quase 2022, você está vendo o que acontece em média com os preços das ações com o passar do tempo. Quando essa linha vai para cima, significa que os preços das ações estão subindo em média. Quando a linha está indo para baixo, significa que estão caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Você consegue perceber que é normal a gente ver momentos de alta, momentos de queda, momentos de alta, momentos de queda, momentos de alta, momentos de queda e assim sucessivamente? E aí, você pode parar agora e pensar, poxa Vinícius, mas esse negócio ele sobe e cai, mas o destino é para cima. O negócio, assim, a direção é para cima, então eu vou comprar ações e vou esperar. E está tudo bem. Eu vou ganhar dinheiro. E poxa, muito provavelmente ali, depois de uns 20 anos, é certo que você vai ganhar dinheiro, tá? Agora, você pode ter o perfil de uma pessoa que quer qualquer coisa. Se você quer esmola, faz isso. Compre ações e espera que um dia, se Deus quiser, vai dar certo. Agora, e se você pudesse lucrar também quando as ações estão caindo? Em vários momentos. E se você pudesse lucrar também nesses momentos e não só quando as ações estão subindo? Porque se você lucra aqui e perde aqui, poxa, um, dois, três anos em queda. Pensa aqui, uma pessoa que começou a investir em 2008 ou 2010, mais ou menos no mesmo patamar de preço das ações. Até hoje, essa pessoa está tendo uma rentabilidade de quanto? Vamos pegar aqui, 56%. Quanto que foi a inflação nos últimos 11 anos? Foi muito maior que 56%. Então, na realidade, você está perdendo dinheiro. Por isso que é tão importante você lucrar também nas quedas, tanto nas altas quanto nas quedas. Mas, bom, isso é um assunto para depois. O que eu quero que você entenda agora? Isso, essas variações, elas são pré-programadas e elas acontecem a um padrão que existe há décadas em qualquer canto do mundo, porque isso é totalmente natural e esperado de acontecer. O que são esses movimentos? Eu chamo esses movimentos de onda. A onda cresce, a onda arrebenta. A onda cresce, a onda arrebenta. A onda cresce e a onda arrebenta. E você pode parar e se perguntar assim, bom, por que que essas ondas acontecem? Por que que esses movimentos acontecem? Bom, Vinícius, eu não tenho essa dúvida. O que eu quero é que você me diga onde é que eu tenho que investir. Fecha esse vídeo, você não tem maturidade para estar aqui ainda. Eu quero ensinar pessoas comprometidas que querem entender como as coisas funcionam, porque entendem que seu investimento é o seu futuro, o seu patrimônio. É o que vai possibilitar elas a fazer alguma coisa ou vai tirar a liberdade que elas vão ter. Pessoas que querem aprender de fato. É conteúdo denso, profundo. Se você não quer ir, você está no lugar errado. Tem vários conteúdos. Cinco dicas para investir agora, você vai achar uma no Instagram. Se você quer ser dependente, vai lá. Se você quer ser livre, você vai aprender aqui. Você pode pensar, será que é uma especulação financeira? Será que tem poucas pessoas mandando que agora é hora de subir, agora é hora de cair? Ontem eu recebi uma pergunta nos meus stories, na caixinha de perguntas nos stories do Instagram. É verdade que existem pessoas manipulando a bolsa? As pessoas têm isso na cabeça. E eu tinha lá atrás também. Bolsa é aposta, é cassino, é jogo de carta marcada. Só que isso é uma grande bobagem que a gente pensa. É uma crença limitante que faz com que a gente não tenha resultado. Faz com que a gente nem queira investir, porque a gente acha que é tudo uma tramóia. E a gente ali é os fantoches que estão sendo enganados. A grande verdade é que existe um porquê dessas oscilações, dessas variações de preço acontecerem. E elas sempre vão acontecer. E você entender isso, você dominar isso, você entender esse contexto, te abre a possibilidade de você conseguir aprender também a lucrar nas quedas. E aí você não lucra só quando as ações sobem. Você lucra independente da direção da bolsa, independente da direção das ações. E isso eu quero te mostrar, tudo isso a partir de agora. Você precisa entender essa regra para que isso seja possível. Para você conseguir lucrar quando a onda arrebenta. E olha só, quando essas ondas de queda chegam, é justamente nos momentos de crise. Que é o que está começando agora. Vinícius, como assim está começando agora? Sim, gente. A gente está passando por um momento de início de uma crise. Por que eu digo que é um momento de início de uma crise? Porque toda crise, ela efetivamente começa quando a taxa selic sobe muito. E a gente está passando por um período que, poxa, a nossa taxa selic simplesmente voou durante o ano de 2021. E durante o ano de 2022 deve voar mais um pouco ainda. Isso marca, porque isso freia a economia. Isso coloca assim, puxa o freio e demanda a economia, pisa no freio, porque a partir dali o negócio vai parar. E isso efetivamente é categorizado, digamos assim, como uma crise. E quando a gente, essa palavra é boa, quando a gente pensa em crise, a gente imagina a crise como algo ruim. E aí você pode parar e me dizer assim, bom Vinícius, mas não tem como pensar que uma crise é algo bom. Só que a gente tem essa mania infeliz, humana, e está tudo bem, mas é uma mania infeliz, de ficar julgando as coisas, de ficar taxando as coisas. Bom, um dia de sol é um dia bom, um dia de chuva é um dia ruim. Crescimento da economia é um momento bom, crise da economia é um momento ruim. A gente fica taxando as coisas, quando na verdade tudo isso são acontecimentos naturais. Crise não é algo ruim, nem algo bom. Crise só é crise. Por quê? Porque eu acabei de mostrar pra você na tela, na tela, que momentos de crise, 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 acontecem a todo momento. São eventos naturais e devem ser esperados. Se você é uma pessoa que é surpreendida porque apareceu uma crise, você simplesmente não consegue olhar pra trás e olhar, poxa, nos últimos 30 anos, quantas crises aconteceu nos Estados Unidos? Estourou duas bolhas nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Não tô falando de crise, tô falando de bolha. Bolha da tecnologia em 2000, bolha do subprime, bolha imobiliária em 2008. Isso é normal. Ah, não, é porque a gente é tupiniquim, é porque o Brasil é... Não, gente, é a essência do capitalismo isso acontecer. Quando você entende isso, você entende que daqui a pouco vem uma próxima crise. Daqui a pouco as ações vão cair 50%. E você decide se o teu dinheiro vai desvalorizar 50% ou não. Você decide se você vai olhar pra aquele negócio e vai dizer, meu Deus, eu trabalhei, sei lá, 15 anos, 10 anos, 20 anos, e metade do que eu poupei foi por água abaixo. Eu joguei 10 anos no lixo. Só sobrevivi durante esses 10 anos porque eu não consegui crescer em nada. Na verdade, eu perdi esse dinheiro. E você já se perguntou pra onde é que vai o dinheiro? Eu gosto de deixar isso bem claro. E pegue e anota isso. Anota. Pra onde que vai o dinheiro durante as crises? Durante as crises parece que tudo é problema. Parece que, poxa, o dinheiro some. Só que o dinheiro não some. O dinheiro só troca de mãos. Nas crises, olha só. Anota isso. Nas crises, o dinheiro flui naturalmente. Não tem como interferir nesse processo. Flui naturalmente das mãos dos despreparados pras mãos dos preparados. Quem são os preparados? Aqueles que sabem que a crise vai vir. Aqueles que sabem que a crise vai acontecer. Então, se você tá lá investindo só em ações, se é um investidor desistente, um colecionador, fica lá investidor de esperança, comprando, comprando, comprando ações, acumulando, quando você perde 50%, esse dinheiro não some do sistema. Ele tá indo pro bolso de algum preparado. Porque você tá despreparado. E aí, a partir daqui, você vai começar a entender. Poxa, em que lado do jogo eu quero estar? No lado do despreparado ou no lado do preparado? Eu vou te explicar a partir de agora, sabendo disso, que é importante, eu vou te explicar agora esse padrão que a Bolsa sempre segue. A Bolsa como um todo. Os investimentos gerais da Bolsa sempre seguem esse mesmo padrão. Todos, sem exceção. Então, eu vou te explicar como funciona. A promessa que eu vou te fazer aqui agora, ela parece um pouco complexa, mas eu preciso que você confie em mim agora, que você vai entender o que eu vou te explicar aqui. Tá? Eu vou te explicar como funciona a economia dentro do capitalismo como um todo, de uma forma totalmente de ideias complicadas. Você vai entender como que funciona toda a economia de um país capitalista, como, graças a Deus, é a maioria dos países que a gente tem no mundo hoje. Você nunca mais vai ver, depois desse vídeo, a economia como algo complexo, investimentos como algo complexo. Isso aqui vai explodir a tua cabeça. O que eu vou te explicar a partir de agora é o conceito de ciclos econômicos. Vinícius, está muito técnico isso para mim. Calma, você vai aprender. Confia em mim. E vou te explicar também o que são ciclos de mercado. Quando você entende ciclos econômicos e ciclos de mercado, você vai entender as decisões erradas que você toma e, sabendo as decisões erradas que você tende a tomar, você vai começar a tomar as decisões corretas. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Dentro do capitalismo, toda economia se move em ciclos de crescimento e recessão. Crescimento e recessão. Eu sei, Vinícius. Você já me mostrou isso no gráfico agora há pouco. Estava aqui na tela agora das ações. Não. Aquilo ali não são ciclos econômicos. O que é crescimento e recessão? Crescimento e crise. Crescimento e crise é o que acontece, por exemplo, com o PIB do país. Então, coloquei aqui na tela agora. Por exemplo, o PIB do Brasil. Você pode ver que teve um crescimento do PIB de 70 a 80, depois teve uma recessão. Você pode ver que teve um crescimento do PIB de 80 a 90, teve uma recessão. Depois, a partir de 94, teve um crescimento, depois teve uma grande recessão. Ali nos anos 2000, impacto também da bolha de tecnologia nos Estados Unidos. Depois a gente teve um longo crescimento, uma recessão. Um crescimento pequeno, aqui por volta de 2017, e uma recessão e assim por diante. Você consegue ver que tudo se comporta em ciclos. E não é só no Brasil. Você vê que aqui com a Rússia acontece da mesma forma, com todos os países do mundo. O que é o PIB, Vinícius? PIB é o produto interno bruto. Em linhas gerais, de uma forma bem simplificada, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. É o que mede a atividade da economia. Bom, você vê assim, o Brasil cresceu, o Brasil decresceu, o Brasil evoluiu, o Brasil evoluiu. Tudo isso é com base no PIB que mede a atividade econômica. Então, o PIB é algo que diz assim, está tendo crescimento na economia ou está tendo crise, tá? E o impacto, na verdade, o reflexo desse ciclo econômico, que é justamente o momento de crescimento seguido de um momento de crise. Isso aqui, esse crescimento ou crise na economia, esse crescimento ou recessão na economia, reflete nos investimentos e gera nos investimentos da Bolsa e também de fora da Bolsa, os ciclos de mercado. O que que são os ciclos de mercado? Os ciclos de mercado são isto daqui. Momento de alta para o investimento, seguido de um momento de queda, seguido de um momento de alta, seguido de um momento de queda, que até onde vai isso aqui a gente não sabe, mas o crescimento e crise gera um movimento de alta e um movimento de queda, movimento de alta e movimento de queda para alguns investimentos. Para outros vai ser um movimento de queda aqui e um movimento de alta aqui e aqui um movimento de queda e assim por diante. E saber combinar isso que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Mas olha só, por que que isso acontece? Por que que a essência do capitalismo é essa? E, poxa, não sei se você sabe, tá? Mas se não tivesse capitalismo, se a gente vivesse num ambiente socialista, o socialismo funciona na teoria, na prática, obviamente não. No socialismo, basicamente, é todo mundo pobre e tem um ditador que é o ricaço da vez. Mas no capitalismo existe, de uma forma ou de outra, da forma certa ou errada, da forma justa ou injusta, existe uma... existe meritocracia, tá? Seja ela uma meritocracia justa, seja ela uma meritocracia injusta, você pode julgar o que você quiser. O fato é, no socialismo não existe meritocracia, no capitalismo existe de um jeito torto, meio cambaleado, meio aleijado, mas existe essa tal de meritocracia, que é o que nos dá a possibilidade de crescer, tanto como pessoas, como nação, como país, como investimento, como tudo, tá? Então, por que que isso acontece? Eu vou te explicar essa dinâmica. E agora vai ficar um pouco complexo se você não prestar atenção. Então, eu vou pedir que você... Poxa, você tá com pessoas aí perto fazendo barulho? Pede pra falar um pouquinho mais baixo. Você pode ir pra um lugar isolado? Vai pra um lugar isolado. Você pode pegar o material da anotação? Pega o material da anotação. Porque vai ser importante você concentrar aqui comigo agora, pra que você entenda esse padrão. Entendendo esse padrão, você vai entender o reflexo de cada investimento, em cada momento, desse ciclo de mercado que eu vou te explicar agora. Vamos lá, olha só. Vamos começar a explicação aqui. No início de um ciclo, tá? O início de um ciclo, antes de um grande crescimento na economia. E você vai entender tudo. Olha só. Então, vamos lá. Digamos que a gente tá agora, no fim de uma crise. E no fim... O que acontece no fim de uma crise? O que permite um país crescer? Quando a taxa de juros tá baixa. Por que que quando a taxa de juros... O que que é essa taxa de juros? É a nossa taxa selic. Vamos lá. Vinícius, o que que é essa taxa selic? Taxa selic nada mais é do que a taxa básica de juros na economia. É a taxa de juros de referência da economia. Aqui no Brasil se chama taxa selic. Se eu for pensar nos Estados Unidos, é a Fed Funds Rate. E aí tem... Cada taxa de juros de um país tem um nome diferente. E essa taxa, ela serve como referência pras taxas de juros de tudo na economia de um determinado país. Empréstimos, financiamento, crediários. E isso também serve, acaba servindo como um referencial do rendimento dos investimentos de renda fixa, tá? CDP, LCI, LCA, poupança e assim por diante. Então, quando a taxa selic cai, é um momento que antecipa um crescimento da economia. Por quê? Porque as taxas de juros estão lá embaixo. Então, pensa comigo. Tá acabando uma crise. A taxa de juros tá lá embaixo. O que aconteceu? Uma consequência de quedas na taxa selic. Que é a nossa taxa de juros aqui no Brasil. Aí, as pessoas, elas sempre têm que tomar uma decisão entre poupar e gastar. Poupar e investir ou consumir. Sempre, ela tem que tomar essa decisão. Quando os investimentos de renda fixa, como a maioria das pessoas investem em renda fixa somente, infelizmente, elas começam a ver assim, caraca, o meu dinheiro rendia pra caramba na renda fixa. Agora que a taxa selic caiu, o rendimento da renda fixa também caiu. Então, as pessoas vão fazer o quê? Como a rentabilidade delas tão baixa, como pegar o empréstimo tá barato, as pessoas, elas começam a se endividar pra gastar mais. Talvez você saiba, talvez não, mas no Brasil, 70% das famílias são endividadas. Então, as pessoas pensam, poxa, já que a taxa de juros tá baixa agora, já que quem casa quer casa, já que eu posso fazer um financiamento imobiliário, dando uma entrada aqui de só 10, 20% do valor de imóvel, é agora que eu vou comprar minha casa. E as pessoas começam a se endividar pra consumir mais. Comprou a casa, vai comprar móvel. Comprou móvel, vai comprar eletrodoméstico. E aí, acaba movimentando toda a economia. Então, as pessoas se endividam, taxa de juros caiu, as pessoas começam a se endividar e comprar mais, gastar mais. As empresas, como tá acabando uma crise agora, as empresas, elas tão bem enxutas, elas tão bem preparadas pra um momento de crise. Ou seja, já reduziram muitos funcionários, já reduziram muito os seus custos. Elas tão com um certo ritmo de produção lento. Eles tão produzindo pouco, porque as pessoas não estavam comprando muito. Só que agora as pessoas tão se endividando e comprando mais. E aí, essas empresas, como elas não estavam produzindo muito, aquele dinheiro que elas tinham em caixa, tava fazendo o quê? Tava num período de crise no país. Então, não tinha muita lucratividade aquele negócio. Então, aquele dinheiro tava investido em investimentos de renda fixa também, que estavam rendendo melhor, estavam parados lá, só que agora não rende mais. Então, o que o empresário faz? Ele vê o seguinte. Bom, as pessoas tão começando a comprar mais. Eu preciso fazer o quê? Produzir mais pra conseguir vender. Então, como a taxa de juros tá baixa, as empresas começam a se endividar também pra construírem mais fábricas, mais indústrias, pra conseguirem expandir o negócio. E, pra conseguirem produzir mais, os empresários contratam mais pessoas. Então, olha só, até agora. Taxa de juros caiu, o que acontece? É um motor pra economia. Porque as pessoas se endividam mais, consomem mais, consumindo mais, o empresário vê, caraca, não vou ter tudo isso pra vender pra essa empresa. Eles vão comprar do concorrente, eu preciso produzir mais. E ele, querendo produzir mais, ele expande o negócio e contrata mais gente. Quando ele contrata mais gente, é a faísca. É a faísca pra economia girar. Por quê? Contratou mais gente, tem mais gente empregada, ou seja, tem mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, significa mais gente consumindo, mais gente comprando. Aí entra num ciclo. Se tem mais gente comprando, mais gente consumindo, o empresário precisa produzir mais, ele vai contratar mais gente. Contratando mais gente, vai ter mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, ele precisa produzir mais, contrata mais gente, e fica nesse ciclo dele. Aumenta o consumo, aumenta a empregabilidade, diminui o desemprego, aumenta a quantidade de gente com dinheiro no bolso, aumenta a quantidade de gente gastando dinheiro, querendo consumir, e ele precisa aumentar a produção. Até que, bate no teto de desemprego. Vinícius, o que é esse tal de teto de desemprego? O teto de desemprego, desemprego é quando as pessoas qualificadas para trabalhar nas vagas abertas de contratação, as pessoas qualificadas já não existem mais. Se contratou todo mundo que estava qualificado. Então, imagina o seguinte, imagina que está se precisando contratar muito vendedor. E aí, tem um monte de gente que sabe ser vendedor, que sabe vender, que sabe estar lá, digamos, de loja, de roupa, eletrodoméstica, etc. E aí, beleza. Enquanto tem pessoas que sabem desempenhar essa função, está tudo certo. A partir do momento em que não tem mais gente qualificada, que tem experiência na atividade, a empresa precisa começar a treinar essas pessoas. Com isso, ela vai demorar mais tempo. Eu não sei se você tem empresa ou não, mas treinar um funcionário é um processo que não é um dia, dois dias, uma semana para fazer direito. É um negócio que leva meses. Então, quando bate no teto do desemprego, acaba o número de pessoas qualificadas para ser contratadas. E menos pessoas começam a ser contratadas. Por quê? Porque tem que treinar essas pessoas, tem que engajar uma equipe para treinar essas pessoas. É um processo mais devagar, mais paulatino, digamos assim. E nesse momento, olha o que está acontecendo. As pessoas estão querendo comprar, 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 comprar. E aqui está se contratando mais gente para produzir mais. Só que chega um momento que as pessoas continuam querendo comprar, comprar, comprar. E tem menos gente sendo contratada aqui. E nesse momento, acontece o quê? A procura, a vontade de comprar, o consumo aumenta, mas a oferta não aumenta. E isso é o que gera algo chamado inflação. O que é inflação? O aumento dos preços que a gente compra no dia a dia. Então, vamos voltar? Olha só. Acabou a crise. Taxa de juros caiu. Taxa Selic caiu. Rentabilidade das pessoas na renda fixa não está mais boa. A rentabilidade das empresas na renda fixa não está mais boa também. As pessoas começam, como a taxa de juros está baixa, começam a pegar empréstimo, financiamento para comprar o que elas queriam. As empresas, vendo esse aumento no consumo, começam a se endividar para crescer o negócio e contratar mais gente. Contratou mais gente, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, contrata mais gente para produzir mais, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, até bater no teto do desemprego. Bater no teto do desemprego tem que começar a treinar as pessoas porque não se encontra mais gente pronta. E aí o consumo continua alto, só que as contratações diminuem. E aí tem uma grande demanda, uma grande procura por produtos e uma oferta travada. Por quê? Porque está se contratando a uma velocidade muito menor. Quando tem muita gente querendo comprar uma coisa que tem uma pequena disponibilidade, o preço daquilo sobe. É lei de mercado, lei de oferta e demanda, lei de oferta e procura. Imagina que tem um apartamento à venda, num prédio, quanto que vale um apartamento? Poxa, eu posso fazer lá uma avaliação para ver quanto que vale. Aquele valor não é o quanto que vale. Aquele valor é teórico. Se eu for pensar assim, tem um apartamento à venda e 10 pessoas querendo comprar. Aquele imóvel pode valer 500 mil reais. Ele vai ser vendido por 700. Por quê? Porque o vendedor, poxa, tem só um imóvel, 10 pessoas querendo comprar. Então ele vai ver quanto que tu paga. Ah, eu pago 500 mil. E tu? 510. E tu? 520, 550. Até que vai chegar no último lá. Não, eu topo 700. Então o preço das coisas sobe quando tem uma procura maior do que a oferta. Tamo junto até aqui, gente? E quando acontece isso, esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o que que acontece? É quando instala, é quando instala no empresário, que não é bobo, que já tem experiência, de que chegou a hora. Chegou a hora de acontecer uma correção de todo esse crescimento que teve na economia. Uma crise nada mais é do que uma correção que teve nesse movimento, em todo esse crescimento da economia. Então quando a inflação está em alta, já é um sinal, claro, já é um sinal, claro, de que a taxa Selic vai estar em alta em breve. E se a taxa Selic subir em breve, o que que vai acontecer? Os juros vão ficar mais altos, as pessoas não vão mais se endividar porque o juro está muito alto, as empresas que fizeram empréstimos vão começar a pagar mais juros pela dívida. Vai ter todo esse contexto e vai travar a economia, vai contrair a economia. Então o que que os empresários fazem? Pega essa, eles se antecipam. Eles pensam, vai ter crise em breve. Como vai ter crise em breve? Eu vou me preparar para essa crise porque eu não sou bobo nem nada. Se ele vai se preparar para a crise, como que ele se prepara? Ele enxuga a empresa. E aí começa um processo natural de demissão. Quando começa um processo natural de demissão das pessoas, o que que está acontecendo naquele momento? Está tirando gente que estava com dinheiro consumindo. Então quando começa a se demitir pessoas, se trava o consumo, diminui o consumo. Lembra que não estávamos conseguindo produzir para tanto consumo? Se demitem pessoas para diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, o que que vai acontecer agora nesse momento? Diminui o consumo, as empresas precisam produzir ainda menos. Vai se demitir mais gente ainda, porque não tem que produzir tanto. Vai diminuir o consumo, porque pessoas foram demitidas. Vai se precisar diminuir novamente, um pouco mais ainda, a produção e assim por diante. E agora entra no outro estágio do ciclo. Se antes se contratava, tinha mais gente com dinheiro no bolso para ir lá e produzir, para consumir, e aí tinha que contratar gente para produzir, e aí essas pessoas com dinheiro no bolso gastavam mais, tinha que ter mais produção, bateu no teto. Bateu no teto, volta. O que que é esse retorno? A crise. O que que é essa crise? É uma correção natural do crescimento da economia. Então ali começam-se a demitir pessoas para que a empresa se mantenha de pé e não tenha que demitir todo mundo. Então demite uma parte para não quebrar e não ter que demitir todo mundo. Com essa demissão, faz com que menos gente tenha dinheiro no bolso, menos gente consome, menos gente consome, precisa de menos produção, demite mais, até que de novo se chega num momento exagerado de crise. E quando se chega num momento exagerado de crise, onde o consumo já caiu, a produção já normalizou, o que acontece? A gente volta para uma taxa selic, uma taxa de euros baixa e tudo começa outra vez. Então, muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir traçar um crescimento eterno da economia. Não tem como. Por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro, a gente não consegue saber quando que o teto do desemprego vai chegar. Dá para ter uma estimativa? Poxa, mais ou menos 4% de desemprego, mais ou menos o teto? Dá. Agora, não tem como travar. E aí o empresário vai indo, vai contratando, aproveitando o consumo até o momento que dá. E quando ele percebe que não consegue contratar mais gente já qualificada, ele pensa, caraca, fomos longe demais. E aí começa o momento da crise. E aí quando chega lá embaixo, no fundo do poço, caraca, fomos longe demais. E tudo se repete outra vez. Então, como sociedade, você pode olhar aqui, como sociedade, como economia, a gente evolui, gente. Só que não é numa linha reta. É por consequências de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise. E isso aqui, faz alguns investimentos da Bolsa terem valorização, outros desvalorização. Alguns valorização, outros desvalorização. Por que o crescimento for longe demais? Porque não tem como prever o futuro. Se olha para trás e vê, poxa, o consumo está subindo por causa do viés da disponibilidade. Aquilo que é mais disponível parece que é o que vai acontecer daqui para frente. Poxa, teve ataque às torres gêmeas. Agora, em 2001, em setembro, em outubro de 2001, o que eu vou fazer? Não vou viajar de avião não, eu vou viajar de carro. Por quê? Porque aquilo é disponível. Parece que pode acontecer de novo. Então, bom, estamos contratando, continuamos contratando até que chega, pum, fomos longe demais. Crise até que chega, pum, fomos longe demais. Isso aqui é um ciclo econômico. Você aprendeu agora uma disciplina inteira de MBA de forma totalmente descomplicada. Entendido isso, bom, existem esses ciclos econômicos que são completamente naturais. Por isso que as ações sobem, caem, sobem, caem, sobem, caem. Por isso que as ações já caíram nos últimos 30 anos mais de 45% seis vezes, mais de 50% quatro vezes, mais de 60% duas vezes. só que existem outros investimentos e essa foi a sacada. Isso que foi o que eu descobri depois de eu fazer vários cursos diferentes lá na época em que eu perdi um terço do que eu tinha investido nos primeiros dois meses de investimento porque eu tinha investido só em ações. Só que tem outros investimentos, por exemplo, o que faz parte do método investidor sempre em alta? O que faz parte da metodologia que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? São cinco investimentos. Então, um exemplo de um investimento que se valoriza quando tem esses momentos de crise. Um exemplo de um investimento como esse é o dólar. O dólar, ele ao invés de se desvalorizar, ele se valoriza, ele tem um movimento justamente oposto ao das ações. Outro investimento, e isso em todo momento de crise no país, tá? Se a gente pegar aqui, vamos pegar, deixa eu até te mostrar na tela aqui. Se eu pegar o que aconteceu com o dólar de 2020 pra frente? É uma valorização de 40%, enquanto as ações estão caindo, 9%. Vamos pegar um momento de crise só no Brasil e não uma questão internacional como aconteceu em 2020? Vamos pegar entre aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, entre 2010, tá, e 2016. O que aconteceu com as ações? Ó, as ações, elas se desvalorizaram, deixa eu pegar aqui de cima, até lá embaixo, ó, olha aqui na direita, bem embaixo, as ações se desvalorizaram 47% aproximadamente. Enquanto isso, o dólar se valorizou 133% nesse mesmo período. Você consegue perceber que isso é um espelhinho, tá? Em momentos de crises internacionais e não somente nacionais, tem outro camarada, um outro investimento chamado ouro que se valoriza muito. Então, ó, aconteceu ali em 2008 a crise, o estouro da bolha imobiliária americana. 2011, aconteceu o quê? A falência das economias europeias, você lembra da época da Grécia quebrando, indo à falência, vários outros países ali da zona do euro? Pois é, crise internacional. 2015, um temor bem grande de que a China pudesse entrar em crise, tava degradando os indicadores econômicos por lá. Tudo isso fez com que as ações por aqui, nesse período aqui, até 2016 caíssem 50%, enquanto o ouro se valorizou 230% até ali o início de 2016, tá? Então, o ouro é o investimento que também se valoriza nesses momentos de crise. E aí, quando você conhece esses investimentos, você começa a pensar, caraca, se eu fico só perdendo dinheiro e eu perco 45%, 50%, 60% do meu dinheiro, eu sou um asno? Por quê? Porque eu tenho outras possibilidades. se eu for pensar, por exemplo, fundos imobiliários, os fundos imobiliários, eles acompanham as ações. Você pode ver que eles se valorizam quando as ações se valorizam e se desvalorizam quando as ações se desvalorizam. Os títulos públicos, o que acontece? Num momento de crise na economia, o que é um título público? Que é o único investimento em renda fixa que o investidor sempre em alta face? É o empréstimo que a gente faz pro governo, tá? E aí, o que acontece? Quando tem um momento de crise na economia, ninguém quer emprestar dinheiro pro governo. Por isso, o governo aumenta as taxas de rentabilidade pra convencer os investidores a emprestar dinheiro pra ele. Nos momentos de crescimento da economia, poxa, a economia tá crescendo, tá tudo bem, não tem muito risco, a percepção é essa. Então, todo mundo quer emprestar dinheiro pro governo. Como todo mundo quer emprestar dinheiro pro governo, o governo paga uma taxa de rentabilidade mais baixa. Então, até os investimentos de renda fixa tem essa oscilação. Eu vou te mostrar na tela agora pra você ver. Até os investimentos de renda fixa tem essa oscilação na taxa de rentabilidade. Não é só os investimentos da Bolsa. Olha só o que eu vou te mostrar na tela agora. Entrei no site do Tesouro Direto, isso aqui nem tava no script que eu tinha preparado pra mostrar pra vocês, mas ó, coloquei aqui ó, Tesouro Prefixado 2026. O que você consegue perceber, ó? Aqui tem um prazo pequeno, deixa eu pegar, 2023 não aparece, mas aqui aparece. Ó, vou pegar aqui o Tesouro Prefixado 2023. Poxa, esse aqui é longo. O que aconteceu, ó? Ele passa por momentos de queda na taxa de rentabilidade e por momentos de alta, por momentos de queda, de alta, de queda, de alta, e assim por diante. Na renda fixa funciona assim também. Ó, o 2025, alta nas taxas de rentabilidade, queda na taxa de rentabilidade, alta na taxa de rentabilidade e assim por diante. Isso acontece com todos os investimentos. O que que é isso? Alta e queda. Alta e posterior queda. O que que é isso? Esse ciclo alta e depois queda. O que é ou queda e alta? Isso é um ciclo de mercado. E como que as pessoas agem com base nos ciclos de mercado? O que que a maioria das pessoas tá fazendo agora, gente? Eu tô vendo uma pancada de anúncios na internet, todo mundo falando sobre metaverso, metaverso, é agora, é metaverso, a Bolsa de Valores morreu. Por quê? Bolsa de Valores linka com ações. É onde as pessoas superficiais têm esse link. Tá tudo bem se você era superficial até hoje. Você tá numa linha de evolução. Eu já fui superficial também. Só que as pessoas tão vendo. Bom, o investimento que desvalorizou, olha a sacada aqui. O investimento que se desvalorizou morreu. Lembra que a renda fixa tinha morrido no passado? Esse investimento morreu. Aí hoje todo mundo quer. Hipócritas. Não morre. É cíclico. Sobe e desce, sobe e desce. Metaversos. Tem terreno sendo vendido por milhões. Num joguinho. Você acha que vai continuar sendo vendido por milhões? Um terreno do lado do Snoop Dogg? Daqui a pouco vai cair. Ações estão caindo. Daqui a pouco vai subir. Dólar tá subindo. Saiu de 4,92 já tá em 5,70. Ouro tá subindo. Daqui a pouco vai voltar a cair. Tudo isso se comporta em ciclos. Tudo isso. E quando você entende essa dinâmica, você entende por que as ações caem 50% a cada mais ou menos 5 anos. Você entende que tudo que você precisa fazer é o contrário do que o teu instinto manda. Como assim? Quando que você quer investir nas ações? Quando que se diz que as ações é um investimento do momento? Quando já tá subindo, quando o preço tá muito mais alto. Sabe o que eu tô fazendo nessa hora? Sabe o que meus alunos estão fazendo nessa hora? Sabe o que os investidores sempre em alta estão fazendo nessa hora? Eles estão vendendo pra você bem mais caro do que eles compraram antes. Por isso que as pessoas me dizem assim, eu vou vender ações, não aguento mais queda. Vende, eu tô comprando. Vende pra mim. Quando você quiser comprar de volta, eu vou te vender muito mais caro. Você entende? Quando que você não quer um investimento? Quando ele tá em queda. Que é justamente quando você deveria estar comprando. O que que os investidores sem pra não estão fazendo agora? Estão comprando ações em queda. Estão vendendo dólar e ouro depois da valorização, por exemplo. Estão comprando fundos imobiliários em queda. Estão comprando mais investimentos em renda fixa porque agora o rendimento tá mais alto. E hoje ninguém quer esses investimentos que a gente tá comprando. Todo mundo quer os investimentos que a gente tá vendendo. E depois, quando o ciclo virar e as ações voltarem a subir, o que que vai acontecer? Você que tá investindo sem método, você que tá investindo ala louco, seguindo dicas, recomendação, caindo de pilantragem, você vai tá comprando da gente que vai tá tendo uns 100, 150% de lucro já. E você vai pegar a última rabeta de alta e depois vai perder. E quando você estiver perdendo dinheiro, você vai querer vender aquilo ou vai desistir ou vai procurar o próximo metaverso. Percebe? Quando você entende que o negócio é cíclico, você só precisa comprar quando ninguém quer comprar e você só precisa vender quando ninguém quer vender, ou seja, quando todo mundo quer comprar. é simples. Ganhar dinheiro na bolsa é muito simples. Então, como que você lucra agora? Eu não vou dizer como que você lucra, como que eu tô lucrando? Eu tô lucrando agora no dólar, no ouro. Como que eu vou lucrar quando as ações subirem? Eu vou lucrar com as ações. Então, agora, eu tô vendendo parcialmente e botando no bolso esse lucro que eu tô tendo, por exemplo, com dólar e ouro, com as antiações. Investimentos que se valorizam muito mais do que a queda das ações quando elas caem no longo prazo. Pelo menos duas a três vezes mais. E o método investidor sempre em alta é justamente isso. É essa calibração ou calibragem. Tô meio perdido no meu português aqui. Mas é essa dosagem das ações e das antiações. Do uso desses cinco investimentos pra que você consiga lucrar nas altas nas quedas da bolsa de uma forma contínua, perene, com previsibilidade, sem loucura, sem medo de entrar na bolsa e perder metade do patrimônio que você tem. Sem preocupação em qual investimento que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vender, meu Deus. Caraca, que vida maldita que você tá nutrindo. Se você fica sempre nessa confusão, sempre preocupado, nervoso, meu Deus, até quando você vai suportar isso? Quando você vai dar um basta nesse negócio? Porque assim, poxa, você pode me perguntar agora, Vinícius, mas como que eu sei quando eu tenho que vender todas as ações e comprar antiações e vice-versa? Você nunca vai vender todas as ações. Nunca vai vender todas as antiações. Você vai recalibrar, você vai rebalancear, que é uma das técnicas do método. Eu até fiz, o meu primeiro TCC na faculdade foi justamente sobre isso. Eu queria encontrar um padrão, como que eu descubro quando que as ações vão deixar decair e começar a subir e vice-versa? e eu encontrei um padrão. É mais ou menos dois antes do ciclo econômico acontecer. Os investimentos, eles antecipam um pouco os ciclos econômicos porque a maioria das pessoas investem com base em previsão. Só que, como que eu vou descobrir quando que vai ser os ciclos econômicos? Não tem como. Então eu vi que não tinha saída, entende? Eu tinha que buscar um jeito que eliminasse o meu instinto da jogada. Aquilo que é me jogar pra vala. Eu tinha que eliminar o meu cérebro da jogada, porque na verdade a gente age com base em emoção. E aí, a partir daquele momento eu comecei a fazer vários testes e eu consegui estruturar essa metodologia que faz qualquer pessoa hoje lucrar nas altas transguedas da bolsa. Investindo principalmente em ações e anti-ações. Por quê? Poxa, às vezes eu não vou ficar no zero a zero. Não. Como não? Me prova. Tá. Jogo rápido aqui. Uma anti-ação, o dólar, comparado com as ações. Olha só, as ações caíram em 2008, 58%. Depois subiram e de 2010 a 2016 caíram 46%. Poxa, por que não caiu mais? Porque a queda de qualquer investimento, se você investe como um investidor sempre em alta, é limitada a 100%. Não tem como você perder mais se você investiu. A sua responsabilidade é limitada ao valor que você investiu. Você investiu lá numa ação sem seguir o método e aquela empresa foi a falência, o que acontece? Vão bater na tua porta e me dá teu sofá porque a empresa está me devendo. Não. A tua responsabilidade é limitada ao valor que você investiu. Então, mesmo se uma empresa falir, porque você seguiu dica, recomendação e não analisou de forma decente, você não tem nenhuma responsabilidade adicional. Então, o máximo de perda em qualquer investimento é 100% do valor investido. Por isso que quando um investimento se desvaloriza 40%, 50%, 60%, começa a vir um fluxo comprador. O que é isso? São os investidores olhando assim, caraca, esse negócio pode ser que não suba nos próximos 5 anos, mas caiu 50%, caiu metade do máximo que poderia. Isso aqui vai voltar a subir hora ou outra. Então, eles começam a comprar e esse fluxo de gente comprando faz com que aquele investimento não caia mais. Por exemplo, as ações aqui. você pode ver que desde junho de 2013 até agosto de 2015, dois anos consecutivos, as ações não conseguiram cair mais. Subia mais um pouco, caia mais um pouco e aí depois rompeu um pouco porque piorou muito a situação aqui e depois voltou a subir. Só que aquele investimento que está subindo ele não tem um limite para alto, o teto é de vidro, ele não para de subir. É por isso que, olha só, o dólar aqui nesse período subiu muito mais do que a queda das ações. Ações caíram 47%, o dólar subiu 148. O ouro nesse mesmo período estava subindo 220. Vamos pegar o período anterior, olha só, no período anterior a esse, teve uma valorização das ações. Então, olha só, o que aconteceu? Deixa eu pegar certinho aqui para não ser fiel. As ações se valorizaram 700 e pouco por cento, o dólar caiu 50. O ouro até se valorizou, teve 20% de alta nesse período aqui, porque o ouro depende mais de uma questão internacional. Agora, vamos pegar 2020, porque agora é diferente, agora é diferente, meu Deus, tanta gente fala, agora é diferente, sempre é diferente. Olha só, de 2020 para frente, não gosta de fazer esse tipo de análise, porque é curto prazo, prefiro focar em pelo menos cinco anos de análise, porque aí faz sentido. Muito curto prazo, pode ser muito especulativo. Então, o que aconteceu? Olha só, o que a gente está vendo hoje? Desde o início de 2020 até hoje, 51% de alta no ouro, 38% no dólar, 7% de queda nas ações. Se você só comprasse esse negócio e ficasse parado, você não ia se assustar nem com a pandemia. Mas se você recalibra com o tempo, vende o que está subindo, compra o que está caindo e faz isso consistentemente, com constância, só fazendo tem que ser feito, sem ficar se perguntando onde é que eu invisto agora, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Para, só segue o método que você vai ter o resultado. Simples. Eu adoro, faz muito tempo que eu não faço, mas eu vou pegar pra fazer mais no ano que vem. Entrevista com meus alunos e no final eu sempre peço pra eles, me diz uma dica, uma dica que você daria pra quem quer se tornar um investidor sempre em alta agora. E vários deles sempre falam a mesma coisa, a maioria. Segue o método, para de olhar pros lados, para de buscar informação, para de ficar confuso, tem um caminho claro a seguir. Por que você fica nesse mar de confusão por opção? Entende? Quando você pega e consistentemente investe em ações e em antiações, executa o método, aquilo que sobe você consegue perceber, independente se as ações ou antiações que estão se valorizando, aquilo que sobe sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Quando você usa todas as técnicas, que aqui eu tô te mostrando uma palinha do método, mas todas as técnicas de dentro do método, eu duvido você se ferrar. Eu duvido que você se dá mal. Eu te desafio a você não conseguir ganhar dinheiro. Porque é simples, a Bolsa sempre respeita esse mesmo padrão dos ciclos econômicos. O reflexo disso é os ciclos de mercado que é justamente o que acontece na Bolsa de Valores. E não esquece, com todos os investimentos, não esquece, no mercado financeiro o dinheiro transita, flui naturalmente, não tem como mudar isso. Das mãos dos investidores despreparados para os preparados. Quando você passar por uma situação que você tá perdendo 30% do teu dinheiro, 30% do teu dinheiro, você pensa, caraca, tem um investidor sempre em alta lá com o meu dinheiro. E de que lado você quer ficar? Você escolhe, tá tudo bem, tá? Então assim, não adianta agora que você entende isso, poxa, vou prever o que vai acontecer. Você não vai prever quando a crise vai acabar, quando a taxe selic vai começar a cair, quando que as ações vão começar a subir, porque não necessariamente quando a crise começa a acabar, as ações começam a subir, elas podem começar a subir antes ou um pouco depois, enfim, você tem que estar permanentemente preparado para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Por isso que não faz sentido você ficar mudando os seus investimentos. A taxa selic subiu, caiu, inflação subiu, caiu, renda fixa rende mais, rende menos. Se você mudar os seus investimentos por conta disso, tá tudo errado, você tá reagindo, você tá agindo, reagir, agindo atrasado, agindo depois que algo aconteceu. Tá? Se você entende esse padrão, você percebe que você só não lucra nas quedas da bolsa se você não quer. É uma opção. É uma opção. Pode ser um caos pra você investir na bolsa. Complicado, complexo, meu Deus. Mas se você sabe lucrar nas altas nas quedas da bolsa, pode ser a maior oportunidade da tua vida até então. Por quê? Porque você tá colocando o teu dinheiro pra trabalhar por ti, no teu lugar. tudo que você tem que fazer é só manutenção. Você cria uma máquina, você faz a manutenção naquela máquina e pronto. É o teu dinheiro multiplicando o teu dinheiro com o passar dos anos pra você. Vê se eu quero ganhar pra amanhã. Poxa, então trabalha. Agora, se você quer ter resultado consistente com o passar dos anos e multiplicar o teu patrimônio pra que você consiga ter uma vida decente lá na frente, sem preocupação, sem contar com o NSS, pra que você consiga ter os luxos que você quer ou o teu conforto que você quer, não tô falando nem luxo. Pra que você consiga ter uma vida bacana, uma vida legal, poxa, usa essa arma também. Não precisa ser só o teu trabalho, só o teu suor. Usa o mecanismo pra multiplicar o dinheiro que você faz sobrar todo mês, aporta com consistência, investe, segue o método e pronto. Vai viver tua vida. Se você dedicar mais de uma hora por mês pra investir, tá tudo errado. Absolutamente tudo errado. Porque você nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. Se você reagir a notícias, basicamente você vai estar atrasado. Um monte de gente já viu essa notícia antes de você e já comprou, vendeu o que achava por bem, os preços já se movimentaram, você não tem nenhuma vantagem nisso. A sua única postura possível é adotar uma postura agnóstica e tá sempre preparado pra lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Porque as quedas, as crises, são mais do que normais. Elas são necessárias pra um país crescer no longo prazo. São mais que normais. Elas são necessárias. Isso não pode te surpreender. E quando você entende esse padrão, isso não te surpreende mais. Você sabe que daqui a pouco vai ter uma crise, que essa crise, essas quedas podem estar só no começo. Pode ser que não, eu vou lucrar independente disso. Então pra mim, tanto faz. Espero que pra você tanto faça daqui pra frente. Quando você entende isso, você percebe, vai ter crise, vai ter alta, vai ter crescimento, vai ter recessão, e eu preciso estar preparado pra todos esses momentos. E o meu objetivo com esse vídeo aqui foi te mostrar como funciona tudo isso, porque isso é a fundação, é a base pra você ter resultado nas altas nas quedas da bolsa, pra você conseguir se tornar efetivamente um investidor, uma investidora sempre em alta. E agora me manda nos comentários aqui embaixo, você já conhecia esse padrão? Você sabia que as ações são pré-programadas, assim como todos os investimentos são pré-programados pra se desvalorizarem com o passar do tempo? E me diz mais, onde que você acha que vale a pena investir agora? Vou fazer um almanac de comentários pra que, poxa, você possa dar ideias pra outras pessoas, outras pessoas possam te dar ideias, você consegue trocar figurinha e assim ter muito mais aprendizado, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, te ajudou, clica em curtir, gostei, em coraçãozinho aqui embaixo, compartilha com pelo menos cinco pessoas no WhatsApp, você viu a densidade desse vídeo, você viu o aprendizado todo que eu te passei aqui, então não guarda isso só pra você, compartilha, ajuda mais pessoas, tá bom? Combinado nosso, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais. do segundo lado do Wiedersehen, vamos lá e uns nos temos,